Maravilha! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Que todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei o horário que esse vídeo vai chegar aí pra vocês, mas o importante é que todos estejam bem, que Deus venha a você, a sua família. Obrigada pela companhia. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos dar sequência ao nosso vídeo de obras e nós vamos mostrar pra vocês aí como que tá ficando a nossa obra. Nós já estamos aí pro quarto dia da obra, quarto, quinto dia da obra. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês o segundo dia de obra. Então, hoje eu acho que é o terceiro, quarto dia pra quinto dia de obra. Tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aí um pedacinho aí na abertura aí do vídeo. E depois, no final, eu vou estar mostrando pra vocês aí como que tá ficando a nossa obra, gente. Tá fazendo também nesse vídeo, pessoal, de enroladinho de frango. Então, eu vou mostrar pra vocês, mas já tem receitinha no canal. É a mesma receita, tem enroladinho de presunto e maçarela. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aí como que tá ficando, gente, a nossa obra, gente. Tá ficando maravilhosa, gente. E além da obra do quintal, a cimentação do quintal e tudo mais, aí depois a gente vai ter a continuidade do vídeo, gente, da casa. Tem surpresa pra vocês. Só ficar ligadinho aí. Cada vídeo é uma novidade que eu tento mostrar pra vocês um pouquinho aqui da minha realidade, gente. Então, fica no vídeo. Assiste o vídeo até o final. Já deixe o seu like. Curte, comenta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Meu, muito obrigada a todos. Sejam todos bem-vindos. E vamos assistir o vídeo. Olha aí, pessoal. Já colocou aqui, ó, todo o aterro. Já colocou a areia, né? Já bateu, molhou. Colocou essas ferragens aí, né? Pra poder ele dar início à cimentação. É, no outro vídeo, né? Quem não assistiu ainda o interior aí, você vai entender o que eu tô falando agora, né? É a continuidade do primeiro vídeo, gente. Olha a diferença, gente. Estou, assim, maravilhada. Ele trabalha muito bem. Aí, ele já colocou essas marcações aí, que vai ser a altura onde vai receber a cimentação. Vai ficar nesse nível aí, abaixo da soleira da área. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É tudo organizadinho por aqui, graças a Deus. Tudo organizadinho. Aí, o quarto tá assim. O banho tá organizadinho também. Organizadinho com Deus, gente. Tá tudo organizado aqui. Aqui, umas roupas que eu... Roupa pra dobrar. Cozinha também tá tudo organizadinho por aqui. Aí, pessoal, eu fiz esse enroladinho. Aí, botei frango desfiado. Aí, vocês colocam o recheio da sua preferência. Eu tenho receitinha no canal. É enroladinho de presunto e feijo. Só que eu troquei só o recheio de frango. Aí, tá minha opção. Fiz esse tabuleiro. Fiz esse pãezinho aqui, que estão crescendo. Aí, coloquei gerginho em branco e gerginho em preto. Aí, tô esperando crescer. Pra poder colocar no forno. Aí, pessoal, ficou assadinho. E esses são de frango. Eu amo fazer esse salgado, gente. Já falei em outros vídeos, né? Como tem receita aí. Falei pra vocês. Todo mundo adora essa receita quando eu faço, né? Aí, já fiz uns com... Os primeiros eu assei na airfry. E já dei os pedreiros ali, né? O pedreiro é ajudante. E já coloquei mais uns ali pra assar, gente. Aí, eu fiz com... De frango, né? Peguei aquelas linguicinhas de churrasco de pernil. E deu uma ralada nela. Aí, coloquei, acrescentei a azeitona. E ficou uma maravilha, gente. Eu comi um também. Porque os pedreiros já estavam quase dando o horário deles. Aí, pra adiantar, eu coloquei na airfry. Pra eles. Mas, esse aqui é assim no forno. Que maravilha. Uma beleza, gente. Aí, eu não mostrei pra vocês, não. Porque tem receitinha no canal. Eu acho que já fiz umas três ou quatro vezes. E é a mesma receita, gente. Só mudar o recheio. É a receita do enroladinho de presunto e mussarela. Aí, lá, é só vocês fazerem a massa. É a mesma. É só fazer o recheio da preferência de vocês. Muito bom. Aí, pessoal, ó. É, como eu falei pra vocês, né. Já fez todas as marcações. E ele já começou a cimentar, pessoal. Olha lá. Na parte de trás, né. Dos fundos. Que vai pegar todo esse fundo aqui. Aí, que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? E aí, pessoal, ó. Vou chegar ali mais pra pertinho. Pra estar mostrando a vocês. Aí, ele começou a cimentar daqui pra frente. Que é o correto, né. Pra poder ter o acesso lá. Tá fazendo a maceira lá na frente da casa, né. Caso na rua. E aí, ele começou a cimentar aqui, ó. Deixei essa parte da minha mangueira. Aí, dentro, depois eu vou ver o que eu vou plantar, gente. E tô muito ansiosa e feliz, gente. E muito grata a Deus, gente. Por essa realização de um sonho. Aí, ele começou a molhar, né. Essa parte aqui. E pra dar continuidade aí o trabalho dele, gente. Ele tem que molhar. O cimento, parece, pra ligar melhor. Eu não entendo direito. Só sei que o trabalho está ficando maravilhoso, gente. Eu tenho certeza que vai ficar perfeito. E aí, eu vou mostrando tudinho pra vocês, gente. Na medida que ele for fazendo o trabalho. Eu vou estar aí mostrando pra vocês.